Bom, meu nome é Rodrigo Guim, eu sou formado em Antropologia e Comunicação também, Ecologia também, então, estudei Ciências Naturais, Humanas e um pouco das Artes, mas eu foco meus estudos muito mais em dois pensadores sobre os quais eu tenho também um canal no YouTube chamado Crítica com Nietzsche e Foucault, e eu propus, o Weber entrou em contato comigo, e eu propus falar um pouco de uma maneira bem... falar Foucault, falar do presente, mas buscar Foucault para nos ajudar a pensar esse presente que a gente está vivendo, principalmente na questão da normalização e da biopolítica. A biopolítica está sendo muito discutida hoje por conta de a gente estar numa situação de pandemia, e também da questão dos movimentos negros, ressurgência fora do Brasil, no Brasil, por vários fatores. Então, eu acho que falar de normalização e falar de biopolítica é muito atual. A gente deve olhar de novo para Foucault e usá-lo. Foucault queria ser usado, ele queria ser útil, e quando não fosse mais útil, que bom se o mundo mudou. Tanto Nietzsche quanto Foucault têm essa pegada que eu acho muito interessante. Sou útil? Tenho algo útil aqui? Ok, me use. Não é mais útil? Então, espero que o mundo melhorou para que não seja mais útil, o que eles tinham a dizer. Então, eu não vou entrar em muitos pormenores sobre poder em Foucault, se bem que a gente não está numa mesa sobre Foucault, alguns podem não saber, então eu vou passar bem rápido algumas coisas. Então, vocês sabem que o poder, para Michel Foucault, não é uma coisa, ele se exerce por relações, ele funciona. E a questão de Michel Foucault é como que o poder funciona. Como que funciona? E o poder não funciona através simplesmente de leis ou de proibições, que era o paradigma da soberania que o Foucault vai dar para nós a história, a genealogia, como ele cunhou. E o poder também não é simplesmente repressão. O poder funciona também pela produtividade, por relações que produzem modos de viver, de sentir, de agir, de pensar, e produzem culturas e sociedades. Deste modo produtivo do poder, o Foucault salientou o domínio da norma para a nossa modernidade. Quer dizer, a modernidade, na questão das relações de poder, se caracteriza em sua diferença a modernidade ocidental, ou das sociedades ocidentais, ou das sociedades em globalização, onde a ocidentalização é um processo importante. Então, o Foucault salienta aqui o domínio da norma. A norma não é repressão apenas, mas ela é uma das formas dominantes de produção. A constituição de individualidades e de sociedades nas sociedades ocidentais e no mundo em ocidentalização é dominada pela norma, ou pelos processos de normalização. Eu vou explicar um pouco melhor o que é normalização. Ou seja, onde a gente tem processos coloniais ocidentais, ou onde a gente tem uma dominância cultural ocidental, Brasil tem essa dominância cultural ocidental, Brasil passou por processos coloniais e vive ainda os efeitos disso tudo, e uma presença forte desses processos até hoje. Então, aqui, a gente também vê a norma e a normalização em andamento, e eu vou falar um pouco sobre isso e onde isso se encontra hoje. E o que é a norma? A norma nas sociedades modernas ocidentais, ou ocidentalizadas, eu faço essa diferença, é importante, é um processo que a gente pode chamar de normalização, é um processo que regula a vida dos indivíduos e das populações nos estados-nação ocidentais ou colonizados pelo ocidente. Quando o processo de normalização age sobre corpos individuais, o exercício do poder se dá no modo do poder disciplinar, é o que o Foucault mostrou no Vigiar e Punir e outros trabalhos, que é aquele poder que torna os corpos dóceis e úteis, como ele diz no Vigiar e Punir, e não é somente, então, um modo de produção, mas também um modo de vida que é produzido assim. É onde o sujeito é produzido como sujeito em dois entendimentos do que é um sujeito. Sujeito como origem de si, como aquele que tem uma essência, que se afirma no mundo, esse é o sujeito bem antigo na filosofia, no sentido de um sujeito metafísico mesmo, aquele que tem uma essência que se afirma, um sujeito até hegeliano, e o outro lado do sujeito, como sujeito assujeitado a outrem, ou a uma sociedade, a uma cultura, ao poder, ao Estado, etc. Essas duas formas muito modernas de entendimento do sujeito. Em qualquer uma dessas formas, dessas duas formas, a forma de governo de si e dos outros que estamos falando aqui, é uma forma onde, para citar Foucault, o exercício do poder depende estreitamente do saber, ou melhor, com aquela forma em que os mecanismos do poder e do saber se sustentam e se reforçam mutuamente. Fim da citação. Ou seja, os saberes científicos desempenham um papel preponderante na normalização nas sociedades modernas ocidentais, seja da população dessas sociedades, dentro de um Estado-nação, seja dos indivíduos. Quer dizer, o processo de normalização está muito ligado à produção de saberes científicos e da ligação desses saberes com o exercício do poder através de certas instituições e certas técnicas do poder. E, dentre os saberes científicos, ou institucionais também, há uma certa dominância da medicina, um processo de medicalização da sociedade, que o Foucault apontou, onde a medicina dará, muitas vezes, o veredito, o julgamento. E, assim, até as leis funcionam cada vez mais como processos também de normalização. Quer dizer, até as leis vão pedir o veredito para a medicina. E as pessoas, como um todo, elas vão usar de discursos, de práticas medicalizadas em sociedade, onde elas vão julgar certos seres como normais, outros como anormais. E todas as instituições também vão estar produzindo esse processo de separação entre normais e anormais, esse processo de normalização, onde poder e saber coadunam, coproduzem esse processo chamado de normalização. a norma e os processos de normalização também agem sobre a população enquanto o corpo, a população mesma enquanto o corpo. E nessa instância chamada por Foucault de biopolítica, a normalização é um processo que visa homogeneizar. Ela não consegue, mas ela tenta homogeneizar. Ela se coloca como esse objetivo, essa homogeneização. Ela visa, por exemplo, a saúde da população e para isso vale até a morte de uma parte não saudável dessa mesma população. Uma parte que é considerada não saudável pelas técnicas de poder e pelos mecanismos e pelos dispositivos do saber também. Então, disciplina e biopolítica são duas formas de normalização apontadas por Foucault. O Foucault nunca diz que são as únicas formas. Elas são apenas duas formas que ele chega a apontar e que ele chama a coadunação dessas duas de biopoder. Quer dizer, o biopoder é esse processo de regulação da vida dos indivíduos e da população rumo a uma normalização que nunca chega, que é sempre uma promessa, é muito mais um processo, um trabalho incessante, essa normalização do que um lugar de chegada. Você não tem um lugar de chegada da normalização total do indivíduo ou de uma sociedade, o que torna esse processo de normalização um processo muito mais ativo ainda, porque ele nunca chega, ele está sempre para ser reativado. A normalização precisa sempre ser reativada, precisa ser sempre repensada, retrabalhada. Nós nunca somos normais o bastante, nós nunca somos homogêneos o bastante, nós nunca somos brasileiros o bastante, nós nunca somos, sei lá, inteligentes o bastante, saudáveis o bastante. Esse processo de normalização pede uma reativação contínua pelos indivíduos de si, sobre si, mas também de todos os processos de saber e poder que se exercem sobre corpos e sobre toda a população. Então, desde o século XIX, a gente vê a normalização acontecendo pela entrada de saberes científicos na gestão da vida dos indivíduos e da população, visando tornar estes mais felizes, mais saudáveis, mais normais, mais produtivos. quer dizer, há sempre mais a se fazer para ser mais feliz, aí você vai ter a produção biopolítica de todo um saber sobre como ser mais feliz, vendido nas livrarias, vendido por gurus, como ser você mesmo, como ser mais feliz, como ser mais saudável, como ser mais normal, como ser mais produtivo. Isso não para de ser produzido e consumido. E o biopoder hoje ainda atua pelo chamado para que todos se alinhem a esse processo de normalização, a esse processo de produção de si como mais, 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 mais. E, aí tem um porém, se uma parte dessa população falha, você tem os mecanismos de normalização que incluem desde movimentos sutis, como considerar que aquele sujeito ou grupo falhou e não tem mais jeito, deixa ele lá, até movimentos que vão tentar assimilar este outro no mesmo, assimilar o outro que não está conseguindo ser normal, saudável, produtivo e feliz dentro da ordem biopolítica da mesmice. O outro só pode permanecer vivo como o mesmo dentro da ordem biopolítica da mesmice. A tentativa é sempre de trazer o diferente, aquele que está falhando, então, até beneficamente, vamos ajudar esses outros a serem melhores versões deles mesmos, coitadinhos, vamos lá, sei lá, catequizá-los, tratá-los, ensiná-los a serem eles mesmos. E esse eles mesmos, claro, dentro de uma mesmice que é a ordem biopolítica, que é a ordem disciplinar, que é a ordem biopolítica também. Você tem leis funcionando como normas, prisões e saberes como normas, sociedade como um todo, como um processo, como em processo de normalização, de medicalização, eliminando continuamente organismos chamados doentes, vagabundos, comunistas, feministas, etc., todos aqueles tornados outros da ordem biopolítica. Dentro da ordem biopolítica, ela é também uma ordem da cultura política liberal. Ela é uma ordem profundamente liberal, porque ela entende que a cultura política ou a opressão dentro dessa cultura política só ocorre porque há um indivíduo, um sujeito que não se libertou. Então, é uma ordem que não pensa a subjetivação, a produção de subjetividade como um processo histórico, social e cultural. A governamentalidade da cultura política liberal, que é a cultura biopolítica, ela vai sempre procurar salvar a santidade de sujeitos privados. O sujeito privado tem que se defender da ordem que ele diz estar contra ele. E aí você tem uma ideia que é o povo é muito nada nessa ideia de que a sua subjetividade privada está em perigo e ela precisa ser defendida. o único uso do pensamento sobre política é para resguardar a santidade da vida e de liberdades privadas individualizadas de um sujeito privatizado. E tudo mais parece a essa ordem como aquilo que vai fazer ruir, aquilo que contamina. falar demais de política num sentido histórico, social, cultural, nessa ordem dominante hoje no Brasil é sair da ordem da normalização, de uma certa normalização da direita, por exemplo, ligada ao Olavo de Carvalho, que quer que tudo seja apenas pensado em termos do sujeito e sua interioridade privada como estando em perigo. Mas eu quero voltar a outras coisas e ligar outros pontos, sempre usando Michel Foucault, estamos aqui para usar Michel Foucault agora. No livro Em Defesa da Sociedade, Foucault diz, numa citação, a raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade da condenação à morte em uma sociedade de normalização. Ali onde há uma sociedade de normalização, ali onde há um poder que é, ao menos em toda sua superfície, em primeira instância, em primeira linha, um biopoder, pois bem, o racismo é indispensável como condição para poder condenar alguém à morte, para poder condenar à morte os outros. Fim da citação. E depois, mais para frente, sobre o racismo de Estado, que Foucault vai falar bastante nesse livro, Em Defesa da Sociedade, ele diz o seguinte, citação aqui, um racismo que uma sociedade vai exercer sobre ela mesma, sobre seus próprios elementos, sobre seus próprios produtos, um racismo interno, o da purificação permanente, que será uma das dimensões fundamentais da normalização social. fim da citação. Então, você veja que a ordem biopolítica é uma ordem de purificação constante. Você tem a justificação da morte em nome do fortalecimento da população, em nome da sociedade, em defesa da sociedade, você justifica a morte. A morte da população, dos indivíduos, até, chega até ao limite com o nazismo, a morte do Estado, nação, como um todo e do povo como um todo. Em nome da vida à morte isso justifica, mas que vida? Foucault diz, citação, vocês compreendem, então, como e porque os Estados mais assassinos são, ao mesmo tempo, forçosamente os mais racistas. Fim da citação. Então, hoje, no Brasil, a gente não usa muito o discurso da guerra das raças tão diretamente. a gente usa o discurso do cidadão de bem, quer dizer, a gente não, alguns usam, que para poder viver precisa que outros morram. O cidadão de bem precisa viver e para ele poder viver num Estado, nação purificado, num Brasil purificado, ele precisa que outros morram. Esses outros podem ser lá Cuba, Venezuela, os outros externos, mas em muito disso são os outros externos, como o Foucault estava indicando aqui. O racismo de Estado não precisa mais do discurso de raça para se dar na prática. Ele opera com outros nomes, como os vagabundos, os comunistas, as feministas. Esses são as novas raças inferiores que precisam morrer. Mas, claro, isso escamoteia o racismo histórico. E como ele ainda atinge principalmente raças que não são a branca, que são as raças alvo do racismo, na prática. A gente tem o fantasma do inimigo interno, esse dispositivo biopolítico. O inimigo interno hoje é o comunista, como eu disse, a feminista, tantos outros. Então, esse dispositivo biopolítico que torna preferível, por exemplo, armar a população do que educar a população ou do que tomar outras medidas. Vocês sabem que essa semana agora o governo liberou impostos sobre armas. A normalidade com que um vírus numa pandemia é tratado pelo nosso governo atual, por exemplo, se explica em parte pela normalização do dispositivo biopolítico que encara a morte como necessária para o fortalecimento da população. Então, na biopolítica, é preciso expor a população à morte para a sua purificação, para o seu fortalecimento. Isso, o Foucault já mostra que essa é a ordem biopolítica. Então, a gente não pode deixar de usar Foucault hoje para entender o que está acontecendo. Quer dizer, existe sim uma ordem biopolítica onde se lida no espaço da história como um espaço da guerra e esse espaço da guerra é um espaço onde expormo-nos à morte significa que os mais fracos ou os inimigos devem morrer e esses inimigos morrendo ali magicamente a população ou o indivíduo se torna mais forte, mais puro, mais brasileiro, enfim. A gente também tem que pensar que a norma é um conceito político, norma é uma produção dentro de relações de poder e saber específicas. É uma prática no passado, na Idade Média diz Foucault, a gente tinha o governo dos outros sendo realizado já, mas nada que tinha essa força capilar, essa capacidade de autorreprodução do governo dos outros, como nas sociedades modernas, onde as relações entre saber e poder se reforçam mutuamente e assim as técnicas do poder dependem menos de uma autoridade que se imponha e cada vez mais em sujeitos que reproduzem essas técnicas em si mesmos e em outros. A gente tem os sujeitos hoje, por exemplo, indo buscar as verdades que estão circulando no mercado como verdades salvadoras de si, dos outros e tal, e ficam o tempo inteiro buscando verdades salvadoras, verdades sobre si, verdades que os tornem mais saudáveis, mais inteligentes, mais produtivos e tudo mais. Só esse processo, que é o processo de normalização, ele já, em si, em si, já vai reproduzir a aquiescência com a morte de certos outros que são entendidos como outros que não estão buscando a sua autorreprodução normalizadora, não estão suficientemente normalizados. Esses outros, então há na biopolítica sempre uma hierarquia do ser, há seres que são mais normais do que outros, e há outros que são considerados totalmente fora da ordem, e para esses outros que são considerados fora da ordem biopolítica, só nos resta, se for impossível trazê-los à normalização, fazer com que eles sumam, sumam de vista, sumam da existência, sejam aniquilados, sejam presos, sejam mortos. Então, a biopolítica se entende como um processo do bem, ela é muito catequizadora, evangelizadora, ela ama trazer para dentro, mas só aqueles que rezam a carta, que vão dizer sim, eu me coloco em processo de normalização, eu vou ser um sujeito cada vez mais saudável, normal, produtivo e feliz, conforme os saberes que circulam no mercado para me dizer, os saberes científicos que me dizem como ser isso tudo, a esses, esses são empoderados, esses são trazidos para dentro da ordem biopolítica e são recompensados, então a ordem funciona para muitos, é claro, quanto mais rico, normal, branco, homem, você parecer, heteronormativo, você parecer, melhor para o sistema e o sistema vai te recompensar mais facilmente, você vai ser rapidamente considerado como normal, nem vai ser nomeado, na verdade, mas a biopolítica vai se reproduzindo até quando a gente se sente que, nossa, como pode, como pode no Brasil tanta gente morrer e entre esses serem tantos índios, pretos, pobres, mulheres, etc., até nessa fala que exige uma mudança, essa fala, a própria ordem biopolítica vai dizer, ah, ok, tá certo, coitadinhos, vamos trazê-los para dentro da ordem, então vamos ver como trazê-los para dentro da ordem biopolítica para que todos sejam normais, produtivos, felizes e saudáveis, dentro da normalização, dentro das normas, então, veja que sempre há resistências, a biopolítica, o Foucault sempre falava, sem dominação, sem as resistências, não há dominação, os outros sempre vão questionar a existência do mesmo e da mesmice, a filosofia para Foucault tem essa tarefa de ser um processo de antinormalização, de ser, a genealogia de Foucault, por exemplo, tenta mostrar, né, que onde esses processos de normalização buscam se apoiar, que esses solos não são tão firmes assim, o sujeito está sempre em formação e algo sempre escapa, a vida escapa, e há resistências. Muitas vezes, aquilo que parece totalmente dominado é ali que está a maior resistência, nada é claro, nada é simplesmente traduzível num saber, simplesmente, o que a gente chama de Estado até. E assim também, todas as nossas instituições e saberes não são totalmente conhecíveis e traduzíveis ou previsíveis, né, o genocídio dos negros e dos indígenas no Brasil não é normal. Ele se torna normalizado numa sociedade da normalização. Só que a resistência a isso tem que tomar cuidado para não justamente pedir que paremos o genocídio com a solução biopolítica da normalização. E é isso que mais acontece. é isso que mais acontece. Parar esse processo biopolítico, essa ordem biopolítica, e aí eu vou contra muita gente que fala, ah, não, já estamos além da biopolítica, estamos além do poder disciplinar. Não se trata de teoria, se trata do que está acontecendo, como é que a gente lê a realidade e o que a gente faz com ela, que é o mais importante. Então, parar esse processo da ordem biopolítica é uma tarefa muito grande, porque a normalização atua por muitos mecanismos diferentes, múltiplos e contraditórios, até naquilo que muitas vezes parece resistência, aí que está a dificuldade. E é necessário trabalhar mais fortemente isso, então, ficar mais atento a como as coisas, tudo aquilo que parece resistência se normaliza, porque uma sociedade da normalização é uma sociedade que continuamente reduz nossas possibilidades para a diferença. Então, assim, também reduz nossas potencialidades de vida. A nossa tarefa deve ser atuar contra a normalização em todos os seus caminhos, desde a linguagem, a cultura, a moral, até as instituições, etc. Todos os processos de normalização que reproduzem hoje no Brasil o cidadão de bem, por exemplo, só para apontar um discurso, e também que reproduzem o sujeito moderno que acredita que somente a verdade o salvará do poder, tudo isso a gente tem que olhar de frente e não reproduzir. Muitas vezes a gente reproduz o cidadão de bem justamente quando a gente clama por leis finais e justas, quando a gente clama por um empoderamento final, quando a gente clama por uma justiça final, finalista, uma ideia de que as coisas têm uma solução unívoca, uma ideia de que os problemas são claros, estão dados, nós entendemos os problemas. Então, é preciso também com Foucault e com Nietzsche e com outros, a gente se ligar a saberes subjugados, subjugados em relação às ordens dominantes, aqueles saberes considerados outros da ordem biopolítica, falar de poder à verdade, e não só de verdade ao poder, e agir em diferentes frentes ao mesmo tempo. Quer dizer, se trata de uma multiplicidade de frentes, sempre contra a normalização, porque a normalização age dessa forma, numa multiplicidade de frentes ao mesmo tempo, é aí que ela nos toma, nos cria engodos para nós, o tempo todo. Então, nenhuma verdade sozinha nos salva da normalização, muito pelo contrário. A gente precisa urgentemente, como já alertou Nietzsche há muito tempo atrás, fazer a real crítica da verdade e do sujeito que operam, como mostrou Foucault, na nossa governamentalidade neoliberal. Apesar do Foucault não estar vivendo os dias de hoje, já no final dos anos 70, ele já apontava uma certa governamentalidade, que é essa produção de governo através de produção de saber e poder que se relacionam, e a produção de sujeitos através dessas relações. Então, pensar a nossa governamentalidade neoliberal atual é fundamental e ir às bases disso, tirar os fundamentos disso, é questionar, é fazer a real crítica da verdade e a real crítica do sujeito. Nada mais seria contra-genealógico do que esperar que um sistema de verdade sozinho venha nos libertar. Práticas precisam desafiar continuamente a dominância para criar possibilidades de diferença como um trabalho contínuo de liberdade. Quer dizer, estamos falando da necessidade de uma multiplicidade de práticas antinormalizadoras e não somente de saberes. Não somente lidar com saberes, não somente lidar com técnicas do poder, não somente lidar com instituições, se fosse tão fácil assim, mas não é. A normalização realmente é muito, muito forte, mas ela tem, eu não diria pilares, ela tem capilares, ela tem capilaridades que nos tocam e é onde essas nos tocam que nós podemos em nós mesmos, em nós mesmos como sujeitos, buscar essas transformações nas nossas ligações com outros sujeitos, nas nossas ligações com instituições, nos nossos movimentos sociais, em tudo, buscar romper com os processos da normalização e da governamentalidade liberal ou neoliberal que reproduz a santidade de sujeitos privados e, com isso, reproduz toda a ordem neoliberal ou a ordem biopolítica junto e, então, dentro dessa ordem é somente esse trabalho contínuo de liberdade, de práticas desafiadoras que não serão puras, que não buscam pureza, porque pureza o que busca já é a ordem biopolítica. A busca de pureza dentro de identidades, identidades puras que dominam sua própria essência, a busca de pureza de movimentos, isso tudo é o que mina a nossa prática, isso tudo é o que o campo dos poderes já dominantes, opressores, buscam para nos minar. Então, não é através da busca de pureza de nenhum tipo que nós poderemos praticar uma sociedade antinormalizadora. Uma sociedade antinormalizadora, por fim, não é o paraíso na Terra, obviamente. O paraíso na Terra é, para mim, uma continuação da ordem biopolítica. E eu paro aqui, me falaram, o Matheus falou que eu tenho 10 minutos, mas eu prefiro parar do que continuar, porque eu acho que cheguei a um limite aqui. Obrigado.